Música Aí ó, dia 2 de janeiro Vamos soltar ele? Vamos soltar? Chegou ele aqui e eu solto Filma aí Filma aí Cuidado aí Vai embora Vazou Vem capó Aí ó Vem capó Olha o brabo, olha o famoso Vem capó Olha que coisa linda, velho Olha que coloração do bicho Vem capó Aí sim, filma Vem capó Aí Gilson, falei que eu ia mandar foto aí, ó Fiz vídeo Dia 2 É o seu macho Vamos soltar ele? Vamos soltar ele? Coisa linda, velho Janeiro 2023, vem capó Escapou Vem capó Vem capó Vem capó Vem capó Vem capó Tchau.